Bom, enquanto a live não começa, já era colocar uma bermuda, né? Tu sem bermuda? Ah, não, mano. Não, 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 não. Porra, mano, vocês brincaram de cueca, mano. Não foi na maldade não, galera. Para com isso, mano. Meu Deus, velho. Porra, eu cheguei aqui em casa, tava na rua, eu tirei a bermuda que eu tava com um pouco de calor no saco, velho. Eu tava com um pouco de calor no saco, velho. Eu tirei um pouco a bermudinha pra ficar um pouco mais... Tá ligado? Mas eu, velho, falei, bom, antes de pegar e comer essa estrinha, eu vou pegar e tirar minha bermuda pra ficar de cuecão, velho. Não imaginei que ia abrir antes. Não sei por que que abriu antes. Era só 5 horas o bagulho, velho. Pô, galera, mancada, guys. Eu não sabia, mano, porque senão eu não ia me apresentar assim, velho. Olha eu aqui colocando... Puta, que pariu, velho. Minha mãe vai falar... Mano, minha mãe vive de cueca, mano. Caramba, eu tinha pegado a bermuda aqui nesse exato momento, pegado a bermuda pra colocar a bermuda, velho. Tô de bermuda já, velho. Você acha que é engraçado isso daí, meu trota? Meu time, dá só o look. Mano, tô cozinha, maluco, beleza. Eu vou ficar... Chato pra caralho. Ah, é contra um eco, velho. Já tomou o coco na tenga. Errou. Mentira, velho! Não. Ah, vai se forrra ler. Cara, tá foda aqui, mano. Tô tendo muita dificuldade. Ué, o Ryze ainda não voltou. Tomou um hitão da torre aqui, velho. Aí tá de TP, aí tá de ignite. Flechou, flechou também. Flash, flash aqui. Vai! Quem falou que eu não acerto o combo, porra! Nossa! Caralho! Ah, vai se foder. Que boneco roubado, mano! Morreu! Não deu nem pra perder! Ei, você porra! É quebrou o microfone. Quebrou porra nenhuma, velho. Tá indo aí, gordos. Pode vir que é sucesso. Não, eu não. Ah, vai, tá indo aí. Nossa, hein. Pra um item aqui na base aqui, que tá complicado. Meu Deus, impossível! Mano, ele tira... Ele não vai te atacar, não, gordão. Ele sabe que você tá de uso. Esse cara aí sabe jogar, velho, né? No mínimo. Isso aí é platininha. Não é bronze nem fodendo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, cara. Ó aqui, olha aqui. Correu! Os caras tão fazendo o que querem aqui, velho. Porque ele é bronze. Mata o Craca, mata esse Craca. Eu tenho ult, eu tenho ult. Se vier pra cá, eu tenho ult. Vai, tu tá indo, cuidado, velho. Bora, bora. Vem, tu tá indo, vai, 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 vai. Vai, 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 pega esse Craca. Pega esse Craca. Seu Craca. Seu Craca. Vai, seu Craca. Mata ele. Tá chegando, velho. Tô indo, guarda. Tô indo, guarda. Vai, guarda. Ele tá com o Alcântico. Craca já abriu os olhos contra a minha pessoa, o Craca. Ih, mano, o negócio... Uma dádiva dos mulas. Olha isso daqui, velho. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Eu não vou nem ultar, não, mano. Leva a torre, leva tudo, leva tudo. Os caras vêm no melhor do time, mano. Com certeza. É, só pula, velho. Só pula, só pula, só pula. Ah, meu Deus. Errou. Peguei o eco, peguei o eco. Ninguém vai pular, não? Ah, ninguém, velho. Era só pra um pular, pô. Aí eu vou, pô. Nossa, foi rolado, cabelo. Ah, velho. Melhor... Peguei o horário pra pular, hein? Ah, cara, eu dei meus cliques. Ah, matou dois ainda. Eu vou falar, achei errado, velho. É, mas foi muito ruim, velho. Foi. Ai, ué? Eu não consegui, por quê? É porque você é mula. Matou, matou, matou. No, noooossa. Ah, newton, olha lá, velho. Olha aí. Peguei o eco, peguei o eco. Peguei o eco. Ah, velho, matou, velho. Que forte, essa pula. Caralho, champoula, morre quando for assim, velho. Morre só de tabela, velho. Olha esse cara, velho. Me explique, meu truta. Sai, sai, sai. Essa porra. Olha aí, cês tão sem, velho. Vamos olhar desses caras, velho. Agora é guerra, velho. Olha isso, cara. Oh, vai pelo rosto. Oh, ajuda o gordóx, velho. Ajuda ele. Ah, pega lá, tá? Ai. Tirando, irmão? Usa o barro e tirei de chique. Cara, não para quieto, caralho. É você que tem que parar dele, não. Eu tô parado, ó. Cuidado, velho. Ih, caralho, meu cocorro. Tô vivão, leque. Tô vivão, leque. Pegar. Pô, peguei ela. Moro, só. Vai, vai. Ah, eu vou morrer. Eita que ir. Ela vai sair viva, não, né, velho? Não, não vai. Pega, pega, pega. Pegou, pegou, pegou aí, seu otário. Pega o craca de cu. Ele vai ultar, aí. Pega, velho. Tô chegando. Ah, não vai dar pra ultar. Boa, boa, boa. Matou. Barão, 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 barão. Ah, vai ter que ultar, vai ter que ultar. Ah, vai ter que ultar. Meu Deus, velho. Não acredito, não acredito. Holy shit. Poxa, vira. Só vamos, só vamos, só vamos. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Boa. Ai, sim. Bora, bora. Mata o AK da FG, bora. Mata o AK. Zoltei, zoltei. Nossa. Ha, 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 ha. De novo foi no shampoo. F sem ult e sem W, velho. Só não perde ele demais. Não vai, não vai. Relaxa. Ah, tá bom. Perderam, mano. Caralho, velho. Sério mesmo que vocês... Perderam, barão? Perderam, mano. Bom, mano. É, o Smash não é da minha, né? Nem meu. Mano, esse eco tá uns 3 dias sem tomar banho. Não, não, não. Tá a semana toda, velho. Tô jogando no LoL, velho. Pra vir aquele patê de passe de virilha, tá ligado? Meu Deus. É ele, mano. É um bagulho nojento, velho. A coisa é que o cara tá verde, tá ligado? Tá verde, mano. Tem tanto... Tem que entrar perna, entra virilha. Sim, mano. E as bolas, velho. O maluco junta... O cara... O peso dele deve ser eu... Cala a boca, champoula. É o que eu tô falando, caralho. Vai, vai, vai. Peguei, peguei, vai, vai. Nossa, você pegou o cara na gravata. Tomei, também tem que pegar isso. É isso. Nossa, eu fui todo afastado, velho. Cara, misto o naranho. Vai ter no dois aqui, velho. Boa, boa, boa. Pega o eco. É que eu morro, é que eu morro. Boa, boa. Ah, morri. Nossa. Ai, perdi em si, velho. Boa, boa, boa. Ajuda. É, mas... Cara, tô de barão, truta. Nossa, holy shit! Não dá, não dá. Vai daí. Pera, malade nele. Não dá pra defender isso aqui nunca, velho. Joga pra... Pega aí alguém, mano. Pega, pega, pega. Pura, pura. Mais. Eu não vou pegar não. Não, não, não. Pega o eco. Pega o eco. Puxei o eco. Puxei o eco. Vai, mata, mata. Ajuda o menor. Pode botar. Eu não morro mais. Todo será aqui, vai. Todo será aqui. Eu não morro mais. Boa, boa. Boa, boa. Boa, caralho. Vamos ganhar desses malucos sem higiene, mano. Peguei. Peguei. Pegou ou não, caralho? Pegou. Calma, eco. Nossa, emiação. Olha, esses caras são a miúta, cara. Pegam. Não, não deu pra ir mais dar. Vamos morrer antes. Nossa. Ixi, mano. Só aceita aqui. Faleceu. Holy shit. Acabou, guys. Vou nessa. Tá dando não. Tô derrota. Tô sentindo positivas. Vibrações invertidas, entendeu? Valeu aí, galera. Fique na paz aí, todo mundo aí. Menos pro Lamprey. Errou os smite. Fala, galera. Tô indo nessa aí, mano. Vou tomar um banho de sal grosso lá, mano. Fiquei na paz aí. Bom dia, boa noite, boa tarde. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto